Gente, esse é um vídeo não para falar sobre coletor, mas para dar uma dica de uma ferramenta muito legal do YouTube, para ajudar quem está procurando informação aqui no canal. Muitas vezes a informação fica difícil de achar no meio de tanto vídeo, e aí a pessoa tem uma dúvida, não consegue achar a dúvida dela, e aí vê um vídeo e não vê outro. Claro, nem todo mundo consegue ver todos os vídeos. E essa ferramenta de busca do YouTube ajuda bastante quem está procurando um vídeo. Às vezes eu vi o vídeo há muito tempo, e aí agora não consegue achar para ver de novo. Então isso aqui ajuda bastante. Essa é a página inicial do Papo de Copinho. Eu cliquei aqui em início, e é onde tem esse lindo unicórnio e o arco-íris. E aqui do lado da palavra sobre, a gente vê uma lupinha, onde você vê escrito pesquisar canal. Quando você clica nessa lupinha, ele abre uma caixinha para você digitar palavras-chave, e o YouTube vai buscar aquelas palavras dentro do canal. Então, por exemplo, uma palavra que é um assunto que muita gente tem dúvida, que é vazamentos. Eu vou digitar a palavra vazamentos aqui, dá Enter. E aí o próprio YouTube vai me dar dicas de vídeo. O primeiro vídeo que aparece é o vídeo que eu fiz sobre vazamentos, o mais completo de todos. E o YouTube vai dar as opções de vídeos com a palavra que você pesquisou. Por exemplo, quem quiser ver comparações entre marcas, você escreve a palavra comparação e dá Enter. E aí o próprio YouTube te dá um monte de opções de vídeos com a palavra comparação. Então, você procura o que você quer. Se você quiser saber sobre uma marca determinada de coletor, é só você escrever o nome da marca aqui. Por exemplo, Luma, que é uma marca de coletor nacional. Você vai ver vários vídeos com essa marca. Colocar uma outra marca aqui, por exemplo, Holy Cup. Você dá Enter e aí aparecem os vídeos em que eu menciono ou que tem Holy Cup no nome. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante a achar informação. Para quem está meio perdido ainda, procurando. Eu tenho uma pequena sériezinha aqui chamada para iniciantes. Então, se você colocar aqui para iniciantes. Eu estou digitando estranho assim porque o tripé da câmera está em cima do computador. Então, é meio difícil. Então, tem uma série de vídeos aqui para iniciantes. Se você quiser saber sobre vácuo, você digita vácuo e vai aparecer vídeos falando sobre o assunto. E isso faz com que você ache a informação de forma muito mais fácil, rápida e eficaz. Então, você não precisa ficar procurando entre milhares de vídeos o que você quer. Às vezes, não acha e é um saco. Então, por isso que eu estou dando essa dica. Que eu vejo algumas pessoas meio perdidas aqui no canal. Principalmente para quem está chegando agora. É uma ferramenta bem legal que ajuda bastante você a achar a informação que você está procurando.